Adivinha quem é? Bem, se você recebeu esse vídeo, você já sabe quem é. Muito prazer, Caminho Coutinho. Se você chegou nesse canal por esse vídeo, esse é um vídeo de reflexão, é um vídeo que eu tenho feito aqui no canal. É um novo tema, uma nova rubrica, como diz aqui em Portugal, um novo programa, como a gente fala no Brasil, onde eu venho aqui de cara limpa pra gente discutir alguns temas. E um desses temas que eu tô discutindo aqui com você, que inclusive eu tô gravando no quarto do hotel, sim, o quarto tem essa cadeira maluca, tem aqui uma baita visão incrível que vocês estão vendo agora que eu gravei, depois aqui a ponte Vasco da Gama, que é uma das maiores pontes de Portugal, não sei se é do mundo, bem, vai estar escrito aqui da onde que ela é, mas esse vídeo não é sobre isso, não é sobre ponte, não é sobre cadeira, não é sobre nada, é sobre como o seu consciente joga com o seu inconsciente, ou como o seu inconsciente está minando o seu consciente, na hora de criar um canal, na hora de fazer vídeo, na hora de expor quem é você, né? Claro, eu falo sobre vídeo, eu falo sobre YouTube, e tudo isso tem a levar mais pra esse tema, mas presta atenção com isso aqui que eu vou falar pra você também, tem várias áreas da sua vida, vários pequenos pontinhos que você também fala assim, realmente, aquilo eu tô deixando esse sentimento me guinar, me prejudicar, me sabotar, versus o que eu preciso fazer, né? Então, esse é o ponto. A verdade é que quando as pessoas querem começar algo, elas sempre querem começar com um bom objetivo, então a gente começa aí na academia, a gente começa a escrever um artigo, a gente começa num novo trabalho, a gente começa tudo que o ser humano começa, ele começa por um bom objetivo, dificilmente, das coisas que eu estudei, das coisas que eu conheço, das pessoas que eu falo, dificilmente alguém começa algo só por começar, sem enxergar o próximo passo, pelo menos, olha, eu vou fazer isso porque vai ser assim, porque vai ser assado, ou porque um dia eu quero atravessar o canal a nada, ou eu quero fazer alguma coisa, enfim. E com vídeo não é diferente, as pessoas começam a fazer vídeo, e principalmente do YouTube, porque querem a plaquinha dos 100 mil inscritos, né? Eu, hoje, comecei, na internet comecei em 97, com um vídeo, eu tava até vendo lá, o primeiro vídeo, 2004, 2003, e eu fiz com uma webcam do computador, e na época nem tinha o YouTube, né? Na verdade, a gente mandava via e-mail, era uma loucura total, mas, e nem existia a plaquinha do YouTube, muito importante ressaltar. O que eu queria? Eu queria chegar nas pessoas de uma maneira mais prática, moderna, que na época era moderna, super incrível, tanto que ninguém conseguia baixar e receber, mas, enfim, tinha que ter o real player, tinha que ter um monte de coisa, mas o ponto é que, desde que o YouTube pôs as placas, as pessoas querem ter as placas, e eu acho isso muito bom, eu já tô ajudando, já tenho nos bastidores quase 40 canais que chegaram em placa, e isso, um dos que eu mais gosto, por exemplo, é o violino didático, do professor Jean Oliveira, tá aparecendo aí na tela, poxa, o Jean é um menino incrível, né, cara, um homem, né, na verdade, mas foi meu aluno e começou a criar um canal de música clássica no YouTube no Brasil, e vamos ser sinceros, né, o Brasil não é conhecido por música clássica, ele foi lá, ensina violino, tem um canal incrível, vocês estão vendo aí a capa do canal, o número de inscritos que ele fez, bateu 100 mil, largo, 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 tranquilamente, mas, por quê? Por conta de dominar o inconsciente sobre o consciente, o que eu quero dizer com isso? O consciente é o que você quer fazer, eu quero gravar vídeos, eu quero pôr no YouTube, eu quero chegar aos 100 mil, exemplo 1, cenário 2, eu quero gravar vídeos pra alcançar mais pessoas, pra vender meus produtos ou serviços, cenário 2, serve pra infoprodutores, serve pra profissionais liberais, a gente tem o caso, por exemplo, da doutora Mariana Grieco, é uma podoposturologista, se você já foi nas minhas aulas, sabe que eu adoro dar esse exemplo, por quê? Ela não é um canal grande, mas ela fez vídeos suficientes pra alotar o consultório dela, ela poder atender e vender, é sobre isso, é sobre o seu objetivo, nem todo mundo quer um milhão de fãs, nem todo mundo quer um milhão de seguidores, as pessoas só querem ser felizes pagando as suas contas, é isso, é sobre isso, é sobre isso, ah, Camilo, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo, isso fica pra um outro vídeo de discutir sobre quem que fala que tem que ter, mas o ponto que eu quero trazer pra você é sobre isso, quando você decide o seu consciente, o seu consciente tá falando, eu vou gravar vídeo, eu vou subir no canal, eu vou subir na minha rede social, eu vou fazer seja o que for, eu vou, eu vou, eu vou, então o seu consciente traz tudo que você tem que fazer, se você lê o meu livro, você vai seguir o passo a passo, vai fazer, se você segue meus vídeos, se você é meu aluno, faz uma mentoria, uma consultoria individual comigo, enfim, todos esses passos conscientes chegam e são mostrados pra você, o problema começa no inconsciente, qual que é o inconsciente? O inconsciente é tudo aquilo que a gente não planejou, não preparou, e que vão surgindo, normal, tá? É normal, que vão surgindo percalços, desafios no meio do caminho, então você vai gravar, esquece de gravar o áudio, ai, eu não sou pra isso, você vai gravar e corta a cabeça, ai, eu não dou pra isso, você vai gravar, mas aí tem uma reunião, você perdeu o horário de gravar, você fez isso e acabou com a sua agenda, não tem como gravar, você comprou uma câmera e chegou quebrado, ou não chegou, e aí todos esses desafios, inconscientemente vão dizendo pra você, ah, vídeo não é pra você, para, você vai começar a gravar vídeo, tem tanta gente gravando vídeo melhor, você vai fazer um vídeo pra você, para, você vai gravar um vídeo, como é que tá a sua voz, você nem sabe projetar a sua voz, sua voz fica tão pra dentro, ninguém escuta, nossa, sua voz é irritante, e você deixa a sua cabeça falar essas coisas pra você, e você começa a martelar, você tem todos os processos, você tá vendo ali conscientemente o que a gente fala, prepara roteiro, pesquisa, vê o que as pessoas querem falar, entende a sua audiência, entende o seu produto, objetivo, você tem todos os passos, mas no seu inconsciente, você tá lá, se sabotando, colocando, bloqueios pra não gravar, bloqueios pra não levar a sua mensagem além, e o ponto é justamente esse, por que você está bloqueando, algo que você estudou tanto, tão simples quanto isso, tão simples quanto isso, por quê? Porque você estudou, você tem uma vida fora da rede social, social, né? A gente tem que realmente falar a verdade, não existe esse julgamento bobo, de, ah, quantos seguidores você tem, você é bom ou ruim, não, eu conheço grandes professores que não tem nenhum Twitter, né? E talvez não tenha mais mesmo, mas enfim, mas que não tem nenhuma rede social, que malemale mexeram com Instagram, malemale mexem com e-mail, um dos caras mais inteligentes que eu conheci, que foi, assim, um coração gigante, um neurocientista, assim, um cara incrível, um beijo, Alexandre, onde você estiver, eu sei que lá, lá a filha dele vai ver isso aqui, foi um amigo incrível na minha vida, cara, ele não é rede social, por quê? Ele falou, por que que eu vou perder tempo em rede social? Eu preciso estudar isso, eu estou estudando aquilo, e eu confesso que 30% dos papos, das coisas que ele me falava, eu não entendia, ele falava pra mim, eu falei assim, Ale, cara, eu preciso estudar pra entender o que você está me falando, mas deve ser incrível, porque a sua vivacidade de falar, o ponto que a gente fala, realmente a gana, a energia que ele falava, é incrível, e aí eu vou deixar de julgar ele, porque é incrível o que você faz, mas você não tem nenhum canal no YouTube, né? Para, para com isso, é o teu inconsciente que está impedindo você de mostrar pro mundo das coisas que você faz. Ninguém começa com 10 mil, pessoas seguindo, com mil, com cem, todo mundo abre uma conta, hoje, e tem zero inscrito. A não ser que você mesmo se inscrever no seu, daí a gente vai ter um, mas é isso, o ponto é, o quanto que você está deixando o seu inconsciente falar, porque a hora que você limpa tudo isso, a hora que você tira isso da frente, você fala assim, não, realmente, eu não tenho uma oratória, mas eu preciso gravar 10 vídeos para melhorar a minha oratória. realmente, eu não sei estruturar um processo de roteiro, mas eu preciso gravar 10 vídeos para melhorar e entender como funciona o roteiro. Ah, eu não tenho câmera, sim, mas eu preciso gravar o vídeo com o meu celular, com o meu telemóvel, para chegar a ver que câmera eu preciso, que tipo de câmera eu preciso. Eu não duvido que você tenha dinheiro para comprar câmera e hoje o processo das câmeras estão tão, 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 tão baratas que não é o dinheiro para comprar câmera, mas saber qual câmera você precisa. É aquela velha história, para que comprar um canhão para matar um passarinho, eu sei que não é nada político, nada católico falar isso, mas o ponto é esse, você está criando barreiras do inconsciente para sabotar o seu consciente, quando você limpa isso, pum, você vê que a pessoa grava, faz, entrega, e esse é o ponto. Eu estou trazendo para vocês aqui esse vídeo de reflexão que está aí toda semana no canal, que a ideia é ir toda semana e estou me forçando para que tenha toda semana. Eu estou agora no quarto com o meu celular apoiado no meu tripézinho, mas em cima de quatro, cinco cadernos, que eu vou mostrar só os cadernos para você, porque eu não tenho dois celulares para filmar os dois, mas eu vou mostrar para você exatamente se você está vendo aí o que é. Ó, cama, cadeira que eu gravei para vocês, a janela e o meu lindo tripézinho, de um, dois, três, quatro, cinco, seis caderninhos e livros. O tripézinho, pronto, está aqui. E eu gravei aqui para vocês e é assim que vocês estão vendo. Volta o vídeo. E pronto. Só preparei um enquadramento aqui para ficar bonito, onde que não corte a minha cabeça, aqui eu sei que é o máximo que eu posso chegar, aqui estou mostrando um pouquinho do azul do céu para dar esse contexto de quem quer ficar viajando comigo aqui olhando a janela, então está lá. Agora coloco um framezinho aí da imagem e pronto, está feito. esse vídeo é mais um vídeo do meu canal filmado com o smartphone, filmado com o meu iPhone 13. Ah, Camilo, mas o meu não é 13, é 11, é 10. Não importa, meu primeiro vídeo foi filmado com uma webcam de um computador chamado Amazon, nem existe, é uma empresa brasileira, é antes que positivo, era menor que positivo. Então, esse é o ponto. O que inconscientemente está bloqueando as suas ações conscientes rumo ao seu objetivo, rumo ao que realmente significa para você. Se é uma placa de 100 mil inscritos, parabéns, você já sabe o que é, mas se é vender mais, parabéns, você já sabe o que é, mas não fica se julgando pelo outro objetivo, você tem um objetivo, não é porque o inconsciente chegou para você e falou que ah, mas eu não presto nisso, eu não presto para aquilo, que você não vai conseguir. A melhor maneira de você derrubar o seu inconsciente é você conscientemente, é você fazer movimentos que te levem a chegar no seu objetivo. Ah, mas tem outras pessoas falando de mim, as pessoas dão risada, comentam, ou não comentam, ou não tem ninguém, ah, meu Deus, o que as pessoas, o que as pessoas, o que as pessoas acham ou deixam de achar é problema delas, porque se elas têm um problema com você, realmente elas têm o seu telefone, elas sabem quem você é, então simplesmente elas ligam para você e resolvem. Bem, mas acho que isso é o papo para outro vídeo. Até mais. Está vendo o que eu fiz? Já preparei um outro vídeo aqui para você e você ficou curioso. Pô, eu gosto dessa série, Camilo, eu gosto. Para eu saber se você gosta ou não, você tem que comentar. Gostei, continua, essa reflexão é boa, eu gosto dessa reflexão ou vai para outro vídeo que está aqui do lado para a gente continuar conversando. Eu sou o Camilo Coutinho, nos vemos na internet. Tchau. 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 Tchau.